Fala Krega que o mano me la lixete sangue Cadê a moça? Cadê o nenê? Cadê o nenê? O delegado que está encarregado e decidiu até agora, que é o Angelo. E ele não vai passar as informações de que, quando o encargo do Estado de Justiça, ele não vai dar votação, nesse caso, o senhor é igual. Para o Brasil, o presidente da Justiça, para a encarga do Estado de Justiça. Não foi a mão da boca. O que está no final da semana, mas está lá na próxima semana. O ato de entrevista do delegado de Ardo, ele é o ex-regerador. Ele pode fazer um impacto a dizer, eu não quero prometer nada a família, e eu não quero prometer nada a sociedade, mas vou entender a resposta desse caso. Quer dizer, não há informações ainda, claro, que a polícia vai depender sobre o trabalho dela, mas ainda há a impressão que vai com a polícia, e não tem todas as informações que a respeito do nosso. O que é que você está fazendo? Cadê o Nenê? Não, a mão não, está suja. Não quer mais? É isso aí. Cadê o Nenê? Cadê? O Nenê lá na fotografia. Cadê o Nenê? Ele tá olhando pra mim? Eu tô vendo. Eu tô vendo. Da menina? Ah, sei lá. Acho que não, né? Ah, eu já tô desculpado. Pra não acharem. Cara, até agora, muito enrolado. Cadê o Nenê? Olha o Nenê lá, ó. Olha o Nenê. Olha o Nenê. Engole aí, cara. Tá vendo o Nenê lá? Ó, o Nenê. Bate palma, bate. Bate palma. Bate? Bate palma. Ó, o Nenê batendo palma. Bate palminha. Pui, Carol. Bate palminha. Pui, Carol. Bate palminha. Pui, Carol. Nenê batendo palma. Você viu? O Nenê sabe bater palma. O Nenê sabe bater palma. Cadê o Nenê lá? Que lindo, Nenê. Olha lá. O Nenê batendo palma. Que lindo. Que lindo. O Nenê batendo palma. O Nenê batendo palma. O Nenê batendo palma. Vai caí daí. Não é cartão de peixe? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, dois aviões A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL